Fala galera do canal, Pabllo aqui novamente, tô aqui agora pra trazer o palpite dessa quinta-feira galera, dia 11 de janeiro de 2018 Peço a vocês aí que antes de começar aqui com o vídeo, vocês deixem o like e se inscrevam no canal se não é inscrito Ative o sininho pra sempre que eu posto o vídeo de vocês receberem, beleza galera? Me sigam lá também no Instagram, lá eu vou estar interagindo com vocês Pabllo Oliveira, 2750, vai estar aí nos comentários Pra essa quinta-feira que eu separei 12 jogos, aqui pela Arábia Saudita Alferrar contra o Alnari, ambos marcam aqui pra esse jogo Pela Copa do Nordeste aqui, 13 e Cordinho, vitória do 13 é um empate, caso um empate é um X Aqui pela Costa Rica, primeira divisão Alajuelense contra o Limão, ambos marcam Saprissa contra o Santos de Guapiles, ambos marcam também, né? Pela Espanha aqui, Copa do Rio da Espanha, Barcelona e Saltaví, vitória do Barcelona, o jogo acima 2,5 Pelo México aqui, Copa do México Juarez e Lobos Buapes, ambos marcam Separei aqui alguns amistosos também, estamos muito bem nesse amistoso, né? Karpfeiberg contra o Andra, da Áustria, né? Ambos marcam aqui Erevenze contra o Anderlecht, outro ambos marcam Poulter contra o Karabakh, ambos marcam aqui também, dois times da Áustria Genk e Bielefeld, ambos marcam aqui Sparta Rotterdam e Kaiselauti, jogo acima 2,5 Vou deixar aqui uma dupla aqui pra vocês É o jogo agora da madrugada, né? Alajuelense e Limão, ambos marcam E o jogo do Saprissa aqui, Santos de Guapiles, ambos marcam Esses dois jogos aqui, a dupla do canal Fiquem ligados aí nesses jogos Daqui pela Costa Rica, né? Vamos agora aqui para alguns jogos da Copinha que eu saber aqui pra vocês também São Paulo e Chapecoense, vitória do São Paulo Botafogo e Deportivo Brasil, vitória do Botafogo Guarani e Atlético Paranaense, ambos marcam Paraná e Batatais, outro ambos marcam aqui Atlético Goianiense e Boa Vista, outro ambos marcam Ponte Preta e Botafogo, outro aqui ambos marcam Santos e Mirasol, vitória do Santos É isso aí galera, deixa o like aí A dupla vai estar na descrição do vídeo aí com mais detalhes Meu Instagram vai estar nos comentários Pablo Oliveira 2750, me segue lá Valeu, vamos aos Grêm, é nóis Fui